Música Tá mano pra cima do marcador, já chacoalhou, trouxe pro meio Devolve a bola pro Cedric, Cedric trabalha, prende a jogada Abriu o Hernandes aqui na esquerda, a bola foi pra ele Ótima bola, desceu, cortou, vai pintar, deu pro Gabriel, girou, bateu, golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Céssia Ricardo Luiz Aí deixou passar essa bola o Bruno Paraíba E jogada do Matheus, vai invadir a área Vem o Botafogo pra esquerda, golaço GOOOOOOOL É do belo Matheus Anderson As Mendes vem e domina Coloca no chão, chama pro jogo Pedro Vitor Vai trabalhar com a canhota, o Mendes já passou, ele pode cortar pro meio Isso que ele faz, vai pra bomba, golaço GOOOOOOOL Do Remo Pra repetir a atuação da primeira etapa Agora com mais felicidade pra colocar no cantinho Jogada ensaiada no primeiro tempo Execução perfeita na segunda etapa Pedro Vitor Pra tirar a angústia do torcedor Pra sonhar com a primeira vitória na Série C Ele cortou pro meio No bico na grande área Meteu a cara interna do pé Jogou no cantinho do Janesini